Olá, amigo internauta da Tribuna de Minas, é hora de conhecer os destaques deste sábado, dia 12 de outubro. Está aberta a temporada de oportunidades em programa de trainee, que pode ser uma porta de entrada importante para estudantes e recém-formados no mercado de trabalho. Há expectativa pela abertura de milhares de vagas até o fim do ano. Na continuação do especial Exige Esperança, uma doceira conta como se sente grata por ter tido câncer e ter vencido a doença. A professora Cília Xavier Salgado é a personagem de Outras Ideias desta semana. Ela pega caronas de juiz de fora para Goianá para trabalhar na alfabetização de crianças. Também no Caderno 2, a tribuna traz uma entrevista com o Neymato Grosso, que fala sobre a turnê Bloco na Rua, que passa pelo palco do Cintiato Central neste sábado. E o esporte destaca o frisbee como modalidade, apresentando o time local que já tem experiência de participação em campeonatos estaduais e nacionais. Essas e outras notícias você confere no site da Tribuna de Minas e na banca mais próxima.